Fui lagadão, essa é minha vida e não ligo pra nada Digo o cadar na cinta e o bosão sem placa Da favela onde eu vim eu sou considerado Famoso e conhecido, menos em que é debochado Tudo que eu vivo é muito lazer Vendo elas subir Tudo que eu vivo é muito lazer Vendo elas subir, vendo elas descer Tudo que eu vivo é muito lazer Vendo elas subir, vendo elas descer Noites viradas, várias fitas, essas coisas que passam na mente De manhã que eu pego meu plantão, não abandono meu expediente De manhã não to subindo patente Quando me vê você fica molhado Portando o giro em cima da Ducati Tio cara, garupa sem cap, sem placa Não importa onde é a tropa passa Sempre deixando o rastro da fumaça A minha usa já virou puteiro Tá cheio de novinha, andando pelado Não me pergunta da onde eu vim Não me pergunta qual é minha conduta Sou bandido, cê gosta novinha Nunca perco a minha postura Vai, vai, joga essa bunda Eu sei que gosta de luxo Tô perriona, bandido Com você eu faço tudo Empurro, empurro, empurro Te levo pra outro mundo Esse é o crime, ostentação Que vai te levar pra bolsa O lá tá descendo Becos e biela No cano morrão Pique cinderela Ninguém entende nada Quando ela vai na favela Me tromba ao pai De colete e peça Nós tá no corre proibido Na sociedade eu sou bandido Marginalizado e envolvido Vivendo a profissão perigo De nave preta fechada no preto Toyota Corolla Princesa se sente poderosa Quer logo empurra fita Pra sentar na piroca Troca tiro, destrafica a droga Trombo de glock na favela Vê se pode Se eu tô pesado é mérito meu Na minha quebrada a gente tem até poste Ando todo de lacoste Sempre tô dando virote Com as meninas do golpe E elas querem se envolver Porque o pai tá com malote Desce com os trafica Vem e senta forte E elas querem se envolver Porque o pai tá com malote Desce com os trafica Vem e senta forte E ela quer se envolver E ela quer se envolver E ela quer se envolver Esse é o DJ Luizinho, ó E aí BH da Serra Esse é o DJ do Anestã Agora esconda a falada bem com até a Skod, né? Quem tá ligado com o Bravo T9? DJ Fiusa, pô! Tchau!